Música São tantas as hemorroidas, vício Maestro, por favor Preste atenção na letra dessa canção O tempo todo eu falo o nome de uma linda mulher A Lara A Lara me ensinou frases, pensamentos, poesias E me inspiraram em muitas canções Frases como aquela que diz assim Se algum dia você sentir duas bolas batendo nas suas costas Relaxa porque o pior já passou Se você está triste e deprimido Porque ninguém telefona pra você Deixa de pagar uma conta pra ver E se algum dia você sentir um vazio enorme dentro de você Vá comer que é fome Desde o começo dos tempos O homem vive a procura da felicidade E acredita que só vai ser realmente feliz Se juntar três coisas ao mesmo tempo que ele não junta nunca E é tempo, dinheiro e tesão É verdade O cara quando é novo ele tem tempo, ele tem tesão Mas não tem dinheiro Quando ele começa a trabalhar ele tem dinheiro Ele tem tesão, mas não tem tempo Aos 65 anos se aposenta Agora ele tem tempo, tem dinheiro Cadê o tesão, né? Eu estou quase nessa fase A fase que o homem começa a ter TPM Tensão do Pinto Moro Eu estou sem parar, Edson Obrigado